nintendo ban e no vídeo de hoje vamos ver o sx reboot ele é uma ferramenta nova tá que ele consegue reiniciar o seu console sem que você precise injetar o seu payload.bin ou seja você consegue reiniciar o console sem precisar usar nenhuma peça por enquanto ele é manual você não consegue ao reiniciar o console que ele seja implementado de forma ativa como nós vemos no atmosfera atual mas foi assim que o atmosfera começou também então é uma novidade muito boa agora para quem mexe com temas você quer por um tema e tem que reiniciar o console para testar é uma novidade fantástica porque você entra no álbum ali no homebrew e ativa esse NRO NRO esse programa e ele reinicia o seu console no caso fazendo o seu tema já aparecer é vamos ver agora aonde que você vai colocar né esse NRO e depois eu mostro no console ele funcionando de fato na descrição do vídeo você vai achar o link para o sx reboot ponto NRO você vai baixar o nosso trabalho depois você vai abrir o seu cartão micro sd vai entrar na pasta suíte e vai copiar e arrastar aqui o sx reboot ponto NRO pronto o cartão já pode ser ejetado você vai pôr ele novamente no seu console e vai ligar o seu desbloqueio SX OS então vamos ver agora né como vai ficar no console não vou usar a placa de captura de vídeo tá senão vocês vão enxergar na hora da hora que ele reiniciar tá então olha só que bonitinho tô viciado nessas capinhas aqui que você consegue pôr na doc né fica muito bonitinho e como valoriza o console esse aqui é um grey né console aqui do cliente aproveitei para gravar o vídeo aqui para o canal é ficou muito bonitinho né muito bonitinho mesmo então vamos lá vou entrar aqui em álbum estamos então na versão 2.6.1 tá só mostrar aqui rapidamente para vocês o console está na 7.0.1 acho que deu para ver bem né não vou nem perder tempo mostrando isso direto na captura né que isso aqui é rapidinho vamos ir aqui então em álbum estou usando em um NAND tá mas se usasse na principal ali na NAND mesmo no SX OS também ia dar na mesma então homebrews esperar um pouquinho para carregar então esse aqui ó SX reboot tá vamos apertar aqui ele vai falar para mim para apertar o mais para rebutar e o menos para cancelar vou apertar aqui o mais e como vocês podem ver já começou a ligar o console tá quando eu vi isso aqui a primeira vez no atmosfera eu achei legal e daí eles acho que mudar o desbloqueio não lembro se chegou a ser uma versão nova ou eles só fizeram algum patch de correção e eles conseguiram tornar isso aqui de forma automática ou seja você não precisa entrar aqui nos homebrews e ativar manualmente quando você reinicia o console ele já injeta o payload né então deixe só o console reiniciar aqui para mostrar para vocês não vou fazer cortes nesse vídeo só para ficar mais fidedigno né então beleza foi até um sarro né que ontem eu postei um vídeo dizendo que não existia isso só que o vídeo tinha gravado uns dois dias atrás e daí enquanto eu estava editando o vídeo para por no youtube eu vi isso daqui no canal gringo né um canal inglês então ó como vocês podem ver console aqui na 2.6.1 e agora vamos comparar o como está isso aqui no SX OS e como está no Atmosphere só para vocês entenderem a diferença que está dando fazendo uma comparação então eu consegui gerar um código de erro né ou seja eu consegui travar o console nos dois eu abri o NX Shell né aquele gerenciador de arquivos comecei a selecionar arquivos sem parar é o melhor jeito de travar o console né então os dois consoles travados esse aqui de cima no o SX OS e esse daqui no Atmosphere então esse aqui está usando o Atmosphere 0.8.4 na versão 6.2.0 da Nintendo que é o que o console se encontra tá e esse daqui já está usando o SX OS 2.6.1 tá na versão 7.0.1 da Nintendo só para ter uma ideia ó vou apertar aqui o power né que ele disse que ocorreu um erro e eu tenho que apertar o power quando eu apertei ele reiniciou quando eu apertei ele reiniciou e agora vamos ver como os dois consoles vão reagir como vocês podem ver tá o Atmosphere já está ligando e garanto para vocês né que o SX OS não vai ligar tá ele está em alto RCM tá se ele estivesse sem o alto RCM ele ia ligar no original esse daqui mesmo sem alto RCM ele liga no desbloqueio se alguém fala puxa mas que lixo tá o SX OS não é porque é o começo quando eu vi a primeira vez isso num Atmosphere ele não ele também não reiniciava só se você fosse daquele jeito que eu acabei de mostrar então podem ver aqui ó deixa só mostrar pra vocês ó que realmente ó está no desbloqueio tá então eu acho que agora é uma questão de lançar em alguma correção para que você consiga que quando reinicie normalmente o console ele injete e não simplesmente indo lá no nos homebrews né e ativando esse restart manual né a gente quer um restart automático que já consiga injetar o desbloqueio espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo